Termina nesta sexta-feira, dia 28, o prazo para que cotistas do PIS possam sacar o benefício. Mas quem tem direito a receber? Este ano o governo reduziu a idade para 60 anos. Tanto homens como mulheres maiores de 60 anos podem estar retirando esse dinheiro. Em junho o governo estipulou um outro limite também. Ele reduziu a idade. Então até o dia 28 de setembro qualquer pessoa pode estar retirando o PIS-PASEP. Quem está na dúvida se é ou não beneficiário, na internet, dá para saber. O PIS é o fundo do setor privado, dos trabalhadores do setor privado. Ele consegue consultar no site da Caixa Econômica Federal. Então ele tem que ter em mãos a data de nascimento, o CPF ou o número do NIS. Lá ele vai conseguir consultar saldo, data para retirar, local, enfim. Ou então no Caixa Eletrônico também ele consegue consultar. Agora o servidor público, que é o PASEP, é pelo Banco do Brasil. Ele consegue consultar se ele tem direito ou não pelo site do Banco do Brasil. Porém o saldo é só na agência do Banco do Brasil que ele consegue verificar o saldo, valor, data para retirar, tudo isso. E se perder o prazo de retirada, será necessário se enquadrar a diferentes normas para o saque do benefício. Quem perdeu o prazo não perde o dinheiro, porém ele vai ter que atender a outros critérios para estar retirando o dinheiro. Como ser maior de 60 anos, ou ser portador de alguma invalidez ou doença grave. No caso de morte do trabalhador, os herdeiros desse trabalhador vão poder estar retirando. Então vai ter que atender a alguns critérios. Então vai ter que atender a alguns critérios.